Oh, a real é que agora... Olha, minha arma tá suja de sangue, caraca velho, olha isso Não tinha reparado nesse detalhe não, não dá pra vocês verem não, aí eu vi Pô, mano, eu queria muito ter condições de gravar e fazer uma live com uma qualidade melhor Mas caraca, minha arma tá suja de sangue, cara Legal Aqui talvez no fogo dê pra ver melhor Muito legal Detalhes, detalhes Vamos lá Então, parte mais tensa do que a que a gente acabou de passar, não vai ter Então estamos safe agora Mano, agora eu não tenho mais medo de nada nesse jogo Sem zoeira Eu vou no... No foda-se Eu vou no foda-se O jogo fica com um brilho meio esquisito na live, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar Ah, depois eu tento melhorar Eu sempre dou uma melhorada também na hora da edição Pô, vamos lá O que que tem pra cá? Ai, que isso? Que? Mas não me dá sossego, que isso? Sai fora O Ita é muito fodido, né, mano? Os ferimentos são graves Não vou durar muito mais Consigo ouvi-lo se mexendo lá fora Mal notou os tiros que eu dei Parece que está brincando comigo Não, não é um lobo Só que eu não vou me entregar, não Chegar ao moinho de água Dou um jeito Consigo te proteger Tão perto Droga, que frio As pernas não funcionam Desculpe, Luisa Desculpe por tudo Chega do Chris Caraca, o lobo Exu aqui, cara Exu lobinho Ai, aqui não tem nada Mas vou subir Gente, amanhã eu vou postar o vídeo da caixa no YouTube, tá? Pra quem não viu Ai, aqui não tem nada Nossa, morreu Morreu, eu não tenho vida, mano Caraca, velho Eu fui ousado ali Joguei o barulho na minha cara Fera de cristal Nossa, o tamanho do gosto do bicho Nossa Que isso, mano Não me deu um tempinho de sossego Já tinha o diabo ali Posso explorar aqui em paz? Pelo amor de Deus Tem um tesouro ali Não consigo descer sem morrer? Não consigo Ah, eu tinha que ir lá no tesouro do violino maluco Eu também não vi O lineiro O músico Né? Porque... Tem tanta chave Que eu nem sei mais qual que usa Porque eu peguei a chave também lá do negócio E lá tinha um tesouro Olha Eu tô cheio de coisa Não tenho espaço Nossa, mas não tem espaço, cara Gente, o que que eu faço? Caraca, velho Mas... Cheio de pó Para o tiro atravessar praticamente qualquer coisa Pô, cara É foda Porque eu não tenho... Eu não sei se vale a pena vender aquela... Eu não sei se vale a pena vender uma pistola Pô, mas faz muita falta o coiso Olha esse aqui que gasta quatro, cara Nossa Faz muita falta o... O baú Para guardar os itens Pô, é agora Como que eu sei? Vou lembrar que o negócio está aqui O que que eu... O que vocês acham que eu vendo? Eu não sei Não dá para levar todas as armas do jogo É, mano Eu acho que... Um, dois, três, quatro, cinco Eu acho que tem mais que cinco armas no jogo mesmo Eu não sei se eu vendo alguma... Ah, que inferno, hein? Que difícil Essa mina está ocupando espaço Mas será que ela vai ser útil? Vamos ver se eu consigo cozinhar alguma coisa Ah, sim É, isso mesmo Esse aqui eu consigo cozinhar, cara Então... Consiga Ué 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 Comida é vida Funcionou? Eu entreguei meus itens Mas não... Não deu nada? Ele não deu minha comida? Gente Vocês viram isso? Será que funcionou? Você tem olho para a qualidade Obrigado Será que bugou? Eu fiz a comida Mas não mostrou que eu ganhei o negócio? Talvez organizar tudo isso aqui embaixo Depois eu olho, manis Fica tranquilo Falta recurso para fazer Não, mano Eu dei todas as minhas carnes Estava certo Nossa Será que isso não cabe aqui? É, mano Eu vou ter que vender alguma coisa, cara Não sei o que Pistola 100% automática Pistola semi-automática Ah, mano Eu acho que eu vou vender essa pistola aqui Gente Como quiser Porque eu já tenho... Não vou precisar de duas pistolas Eu vou ter que ficar trocando pistola, cara Então... Qual que é a pistola mesmo? Eu consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno valor, claro Ah... Vamos ver que essa aqui está mais forte agora Já está no nível 3, né? 50 mais 30... É, essa aqui é mais forte Eu vou vender essa aqui Já desocupo espaço nela Confirma, chat Me ajuda Pelo amor de Deus Eu já estou com medo De vender e ser útil Dark falou Vende a pistola velha Ah, vamos lá Foda-se, mano Eu quero um bagulho explosivo Olha A ferra de cristal vale 20 mil Isso já basta Eu não queria vender a carne de qualidade, né? Eu precisava gastar uma gasua Acredito Que tenha sido um bom negócio Vamos salvar Cabe aqui, será? Acho que aqui cabe, né? Vou lá pegar o treco de volta E depois eu vou Eu tenho que ir lá pegar o tesouro do Do violinista Da chave do jardineiro Estou indo para o lugar errado Estou indo para o lugar certo Estou indo para o lugar errado É isso mesmo Senão eu vou acabar Esquecendo essa arma aqui Estou vendo uns bichos ruivando ali, velho Ruivando É, os bichos ficando ruivos Os bichos ruivando Olha isso, hein? Eita, catapimbas Tem munição de fogo E munição explosiva Deve ser a de luz, né? Cara, ainda tem espaço Para alguma coisa ainda Bom, se tiver alguma coisa Que precisa de gasua aqui Ué, mas Será que está falando Que eu não peguei tudo ainda? Ah, outra gasua Pelo menos elas se acumulam Maravilha Maravilha Ah, vamos embora Aqui não é um portão Eu estou vendo um bicho Queria tentar pegar esses bichos de longe Depois me encher o saco Eu estou ouvindo eles Mas não sei onde Filha da ponte Socorro Socorro Ai de mim Chifrudos Nossa, não é possível Eu errei os dois tiros Sem virar Nossa, erva Faz tempo que eu não vi a erva Estou precisando Primeiros socorros Putz Sem espaço para nada Dá para dar upgrade Na maleta Na Eu esqueci de ver isso Às vezes já dá para fazer mais um E eu não vi Ai que burro E esse radinho aqui E esse radinho aqui Toca aí Aqui peguei tudo Cara porra aqui Aqui é a casa que eu estava Ah, mas não é Tem galinha aqui Pólvora Ah, não acredito Beleza Agora que eu preciso achar um negócio de gasula Eu não acho Né Para gastar minhas gasulas Putz Nada divertido aqui não, hein Não é legal não E que você ainda está careca Eu sou careca, mano Eu nasci careca E cresci careca Mais ou menos Está crescendo Pó, bora, pó Pó, bora, pó Como eu pego aquela galinha Será que foi isso que faltou? Foi Boa Nossa, mas essa textura aqui está meio Estranha Um gelatinoso estranho Nossa, a galinha fica lá atrás Não dá para pegar agora não Ali eu já fui Aqui está trancado O que que tinha aqui mesmo? Coleção do maestro Vambora Let's go Eita Ouvir o matinho Aqui abre Ah, e aqui é lá o início Ah, não abre Saco Podia muito abrir, né O jogo está de boa O jogo é de boa Nunca tomei susto nele aqui não Mano, se isso aqui não abre de nenhum dos dois lados Eu vou dar a volta então E vir pegar esse baú aqui Né Não vejo motivo para fazer outra coisa Podia ter uma corrida automática aqui também Às vezes, né E aí, Pumped by Dog Como vai? Olha o Up, você anda doido Deixa eu ver se ele vem de Quer que eu escolha por você? Pô, mano, eu ainda acho que o cara me roubou aqui na comida, hein Ele Ah, na verdade Eu vi errado mesmo Faltou uma ave Aqui, ó Trinta mil a maleta maior Porra, véi Eu podia muito ter aumentado a maleta E não precisava ter vendido minha pistola, né Bom, eu quero lá ver qual que é o tesouro Da casinha aqui Então eu tenho que entrar aqui Né É, com certeza Mas não é mesmo Não sei o que dá no A, pô Às vezes ele começa a latir por nada Deve ser algum espírito que ele tá vendo, né Aqui Ô, mas que saco Tô perdido já de novo Bom, eu matei Ó, cara Eu dei sorte em ter matado aqueles Aquele lobão Com alguma coisa explosiva Porque eu acho que ia sofrer com ele no tiro, hein Se o cara lá morreu falando que o tiro não servia pra nada Não consigo entrar ali Mais cabecitas Espero não ter nenhum diabo aqui dentro da casa, né Esperando Porque eu sacrifício pra pegar essa chave aqui, hein Que legal O chaveirinho é um violino Aqui em casa Ui, é muito dinheiro Mais ou menos, não muito E aqui Um monte de nada Ih, tia criança É, feliz aniversário 2017 Cadê o Big Tesouro Vai ver o Big Tesouro É um violino pra tacar Um violoncelo pra tacar na cabeça dos Dos inimigos Ah É o aniversário lá, né Gente Decora comigo 27, 09, 17 27, 09, 17 É 27 ou 29? Eita 27, 09, 17 27, 09, 17 E Ô, louco Paga pai O Hamper and Flinders de aço Tá, porra E o que que tem aqui? Carregador grande É só isso É só isso Ah, tá bom, né Beleza Maravilha Mais uma casa limpa Ô, mas não tá mesmo Falta alguma coisa aqui que eu não vi Olha Nunca vou esquecer os 5 anos dela Foi quando a criança morreu, será? O último aniversário ali Mano, eu tô achando que o Ethan corre mais rápido que a faca na mão Faz todo sentido, né, mano? Deveria ter testado antes Pra fugir dos bichos Cadê? O que que falta pra completar essa casa? Dá um tesouro mais pendurado Ele fazia vários instrumentos Só ele fez um relógio Um instrumento de relógio Um relógio de instrumento Tá, lá A casa dá uns estralos aqui Eu estralo junto de medo Cara, não tinha nada nessa gaveta mesmo What the fuck? Será que tem outra entrada? Tipo, embaixo da casa? Alguma coisa assim? Não é possível Falta alguma coisa ali ainda Qual você não jogou? Como assim, Lucas Lego? Como assim, qual eu não joguei? Qual o que eu não joguei? Fico agoniado Sendo que eu tô aqui Deve estar embaixo da cama aqui Alguma coisa assim, né? Que eu não olhei Mas tá de brincadeira comigo, né? Olha lá, o que é meu? Caraca, velho Não é possível Não é, pô Nossa Ele tava na luz E não dava pra ver o brilho Qual o Resident que eu não joguei? Nossa, muitos, cara Mas vai falar lá os que eu joguei Joguei um, dois, três Joguei o quatro Joguei o cinco Joguei o seis Joguei o sete Joguei o oito Aí tem uns Resident Evil Tem um Resident Evil do Wii Que eu não lembro exatamente o nome Que você ia mirando assim Com o Wii Remote Com movimento e tal Não vou lembrar o nome do Resident Evil Vai ver que é um spin-off Aí tem um Resident Evil Code Veronica Que eu não lembro se eu joguei Ou se eu vi alguém jogando Aqui tá fechado Tem coisa ali Tá, eu tenho mais uma chave Onde que é a chave do Pagapaião? Ah, eu sei onde tem a chave do Pagapaião Pra eu ir Beleza Os da sequência Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu joguei todos Mas tem um Tem vários outros Resident Evil Tem um Resident Evil zero Alguma coisa Code Veronica X ao quadrado Raiz quadrada de sete Peraí Ah, eu ia testar minha arma Nova, né Mas Vamos lá Ah, o bicho saiu daqui de dentro Ah E é a lápis de lá Que eu precisava colocar no negócio Nossa Tem que voltar lá no fim do mundo agora Bom Tem uma porta aqui Um portão pra abrir É Eu não Na minha cabeça Eu não tinha achado Que oito Resident Evil Era muito Mas é Ah Essa tem seis Ai, que fude... Nossa, velho Tem um lugar aqui Que não tá aberto ainda E esse negócio vermelho aqui Não é o que eu acabei de entrar E pegar o negócio Ah, tá Agora ele contou Tem uma área Esse jogo tá muito vai vim, né Tem uma área Tem uma área que... Eu acho que é aqui Não, aqui é o do peixe Olha Como que eu não vi essa gaiola aqui antes Se o item pulasse, hein Ah, se o item pulasse Eu precisava ficar gastando minha munição à toa É como entra ali mesmo Ah, tá Tem que entrar pela igreja Na verdade, deixa eu ver se mudou alguma coisa na igreja Não, né Não, né Tá igual ainda É, tá igual ainda A mãe merenda tá aqui ainda Aqui, né Que tava fechado Mostrou que tem galinha aqui Ah, não Minha galinha foi pega Isso aqui eu não consigo abrir ainda Tem que esperar o diabo sair dali de dentro E agora, o que eu faço? Eu tô pensando em voltar Lá na parte da lápide Pra ver o que que dá Maquiadinha de FPS aqui Básica É foda que quando você diminui o mapa Muita coisa some Isso é foda 2021 já Os caras não fazem o mapa Na moral aí Ixi, a casa da Luísa Ah, não consegui acessar Nem esqueci Sai, eu não vou fazer 100% no jogo por causa disso Ah, não tem outro lugar pra eu ir, gente A não ser Não tem outro lugar pra eu ir A não ser o negócio da lápide Vamos ver se no caminho acontece alguma coisa, né Se acontecer é melhor pra nós E deixa eu ver se esse portão abre aqui agora Aquele não abre de nenhum dos dois lados Mas sacanagem Esse portão é inútil aqui só pra travar, gente Vamos lá, então É... Aqui pra cima Eu não tenho muitos capetas Vou carregar minhas armas já, né Pô, eu matei um monte de capeta aqui, hein, cara Quero pegar o Big Tesouro Me dá o Big Tesouro Tô no caminho certo Putz, é longe pra cacete, hein, nossa Tô cansado só de andar Deixa eu ver se com a faca anda mais rápido mesmo, ó Ahn Muda pra faca Mesma bosta, hein Não anda mais rápido, não É só impressão porque parece que tá cargando um item mais leve Cara, mas eu acho, gente Que no próximo Resident Evil A gente vai ter um grande avanço no game Mesmo esse aqui já sendo bem superior ao set Eu acho que eles usam a mesma engine ainda Eu não tenho certeza Caraca, eu peguei o Big Bod aqui Big Bod Brasil Do nada eu vi um Bodão aqui É Bicho O nome do Bod é Bicho Então já vejo um próximo Resident Evil Seja em terceira pessoa, seja em primeira Odastecão Provavelmente Só pra nova geração Como que eu vou pra lá mesmo? Eu me perdi Que porra é essa, mano? Vou ter que usar minha arma nova Eu não consegui nem pensar Vamos criar munição aqui Projetos explosivos Eu já tenho cinco Por que o Troglodito aqui, cara? Morre aí, cara Por favor Mano, eu espero que aquele item ali Seja muito valioso, né? O bicho não morre, cara Gente, o bicho não morre Será que eu tô gastando Todos os meus negócios à toa? Ou ele é forte assim mesmo? Morreu? Caraca, velho O bicho não morre, mano Não sei o que fazer Não consigo mais Dá pra criar bomba Vou perder todos os meus itens aqui Pra matar esse bicho de merda Fudido Caraca O chefe tá mais difícil Do que a Dimitrescu Mano, só faltava vocês me falarem Que ele não morre Caraca, velho Machado de cristal gigante Nossa, mas eu gastei Tudo que eu tinha, mano Tudo de explosivo que eu tinha Eu gastei, cara Talvez eu fiz da pior forma Talvez, né, mano Mano, eu achei que ele ia sentar um AP assim Eu acho que a ideia era você ficar dando volta aqui E dando só tiro nele, mano Eu ia ficar cinco dias Nossa Tinha de jogar Free Fire Que tá rolando Opa, Davi Tá rolando o capeta aqui O capeta de saia Mano, eu espero que o que aconteça com essa lápis Que seja a melhor coisa que já aconteceu no jogo até agora Porque aí não é possível Foi o pior bicho até agora Na verdade, não o mais Difícil Mas o mais forte Cale-se de B Gostou do ano que você me deu Um item pra vender É sério É um item pra vender Eu vim, gastei todos os meus itens bons Pra entrar um Trogrodita Que me deu um item pra vender Então tá Vou lá vender Mas vou vender com todo orgulho e paixão na minha vida Ok, já foi Dava pra ter de brado ele Só pegado os itens vazados Ah, mas daí Qual a graça, né Qual a graça A graça é não gastar todos os meus itens Mas Se esse item valer Pelo menos 30 mil Eu consigo comprar tudo Que eu coisei de volta E provavelmente ele ficou no meu bestiário E talvez Seja útil pra alguma coisa Vamos ver Né Se o bicho foi feito Ele tem que ser enfrentado Tem que ser morto Nenhum bicho pode sobreviver não Se for só olhar Pode ficar à vontade Vamos ver Quanto vocês acham que chuta Quanto vocês acham que chuta É tudo um investimento Quanto vocês chutam que vale essa porcaria Se for menos de 30 mil Mas eu vou Eu vou quitar desse game Ó 30 mil Mas ó Essa porcaria Dessa pedrinha Que eu achei Jogada no chão De uma casa Na verdade Tava no instrumento Vale 10 mil O item dele Vale 30 mil Tá bom Esse colar Ainda não consigo vender Eu pagar pra nada Estátua de aço lendária Águia gigante Nórdica O cálice Isso Ó Esse cálice Isso é sacanagem também, né Eu enfrentei o bicho Tudo bem que o bicho Me deu um item raro Porém O cálice Só 18 mil Ah Bom Tenho mais 100 mil de volta O que eu posso fazer Eu posso prender Criar munição de luz Não quero Mina Pelo menos eu gastei minha mina Que tava lá guardada Não coisa toa Essa bomba eu sei fabricar Olha Eu vendi a minha arma Dá pra comprar ela de volta Se eu quiser Eu acho que eu vendi Por 26 mil Ele tá vendendo Por 60 mil Safado Comprar um pouco De munição Como eu tenho dinheiro Sobrando Munição nunca é demais Comprar Uma dessa Vai que é útil, né Foi útil duas vezes Cara, essas bombas Me salvou, hein, cara Tanto naquele lobo Quanto nesse bicho Comprar Vida Munição de pistola Não precisa O que que é essa mina aqui? Porque Tá vendo a mina ali, gente? Ela tem uma medalhinha ali no canto O que significa? Essa aqui também Tem uma medalhinha ali Será que isso Quer dizer Ah, não entendi Não sei Armeiro Cadê a minha Cadê a minha Cadê a minha arma de Ai Não dá pra upar A minha arma de Credo Não dá pra upar A minha arma de É isso mesmo Não dá Toma a minha arma de Foi um prazer Foi um prazer Vamos upar aqui Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Tá vendo? Esse daqui também tem o... Ah, quer dizer Esse aqui eu posso... Opa Comida é vida Falando em comida é vida Eu peguei... Não, eu preciso de uma ave ainda Preciso de uma ave Na verdade eu precisava de três aves Pra ser feliz Três aves e um peixe A carne de qualidade eu peguei uma Lá do... Esse aqui é interessante Porque, ó Eu posso dar meus itens Espero que sim Vamos fazer o teste Não desista ainda Aí ele fica já E só me mostra os que restam Pelo menos eu posso... Não desista ainda Desocupar espaço do meu inventário Beleza Então Meu objetivo é... Duas carnes Duas carnes que eu preciso Mais importante Duas carnes É nóis, mano Aposto que será uma boa refeição Esse cara é doidão Ah... Eu acho que eu não testei a outra doze ainda Né? Não testei essa doze aqui ainda Bonito, hein? Era essa na verdade Caraca Isso aqui parece mais um fuzil Do que uma doze Let's go E agora, mano? Tá tudo liberado aqui Aqui tá fechado Chave de feto de seis asas Aqui eu não posso abrir Então, gente Eu não sei mais pra onde ir Pra ser sincero Eu não sei pra onde ir Porque... Vou ali no negócio do peixe Parece que todo lugar Que tinha pra ir Eu já fui Ô, Ruben Até a próxima, mano Quando puder Aparece aí Amanhã saímos aqui de novo Aqui não tem mais peixe Eu não sei pra onde ir O que que faltou? Tentando pensar O que que faltou? Pra onde eu não fui ainda O lugar que eu tô Coisado Tá Liberado Não tem pra onde ir Aqui, ó Tá tudo feito Qual o meu objetivo agora? Pra onde irei? Acho que eu já tinha lido Tentando descobrir pra onde ir Tá, eu tenho que vir aqui Mas eu não faço a mínima ideia De qual caminho seguir Será que é por aqui? Será que liberou esse caminho aqui? Não Eu não sei qual é esse caminho aqui Eu acho que aqui é o começo do jogo Não é? Não sei Ou não Eu vim por aqui Ixi Tá Pra lá eu fui Jimmy 3 school Eu fui Eu preciso vir aqui pra baixo Como? Eu não sei No Moral Por aqui Deve ser, né? Mas não tá mostrando nada que eu tenho pra liberar aqui Esquisito Vou tentar É, talvez aqui Vamos tentar vir aqui Ver se tem alguma coisa Esse aqui continua a fechar Mano, esse portão não ia me ajudar tanto Cortar caminho Mas não Tem que dar toda a volta Só por causa da porcaria Esse portão Missou Andou E tá andando Quatro de costas Tá, aqui tá tudo feito Tem uma casa ali Que tá com uma entrada Meio que bloqueada É É essa casa aqui Aqui eu já vim? Ixi, aqui eu não vi não Aham Ervinha Ixi Não consegui criar coisa explosiva Criar um negócio de vida Let it go Aqui também não dá pra ir Aqui não faz nada Aqui não faz nada E essa casa aqui? Eu queria entrar nela Mas não dá Tá tudo bloqueado Aqui eu já vim Vim onde tinha os capetinhos Então Talvez aqui Tem uma galinha aqui ainda Que eu não consigo pegar Mas eu não sei como pegar a galinha Olha lá As galinhas estão ali Como que eu chego nelas? Será que por aqui? Não tô vendo nenhum caminho Eu já achei Não vale nada Mas eu gosto de você Ah Eu ainda não tenho equipamento Pra colocar aqui, né? O mesmo que vai descer a ponte Então Já tenho dois lugares Que precisam do mesmo equipamento E eu não consigo ir Onde está esse equipamento? Eu ainda não sei Eu ainda não sei Eu ainda não sei É, cara Eu não sei não, pô Tá maluco Então tem esse caminho aqui É Deve ser aqui então mesmo Eu tenho que ir Não tá legal essas coisas verdes Que não, hein, mano Nossa Está coberto com uma gosma Mas parece que dá pra quebrar GG Muito bom Vai ter um monte de bicho Aqui dá pra quebrar também Vai sair algum bicho Dessa gosma aqui Quer ver? Tem que apostar quanto? Aqui tá trancado, né? Obviamente Olha Vários bichinhos Pô, mano Eu queria um item de caça Tipo um Um arco e flecha Nossa Cheguei no moinho Não morreu Eu duvido Que um porco não morre Com um tiro na cara Isso Mentira Caraca Um porco mortal Vai logo Morre aí Para de correr Nossa Deram de cara um com o outro Morreu Mais um naquele E é GG, ó Para GG Beleza Beleza Eram as duas carnes Que eu precisava Eu tenho Era 2 horas 4 Ixi Tem a entrada do diabo ali Esse moinho Não vai ser de Deus Que... Ah Legal Acabando essa parte Provavelmente Ganharei a bolinha Para usar No labirinto Ah E a peça também, né? Que eu não tenho Cara Eu também disse Moinho aqui Não tem como ter um diabo Aqui dentro Tem? Tem, gente? Foto de um animal raro Ah, é o porco branco Eu já matei ele Já matei o porco branco Já Muito raro Esse animal, hein? Elevador do reservatório O apco Gente, o apco Está destruindo a casa Desce daí Está maluco Você é doido? Desce daí, mano Onde ele está? Ele está subindo ali No sofá Desce daí, mano Dá para você descer daí, por favor? Você vai cair É Elevador do reservatório Tá Vamos embora, então Cara Toda vez que vem descendo Esses negocinhos aqui Eu não gosto não A hora que eu for subir Vai destruir tudo Aqui está Um cara muito velho Eu tenho medo Essas alavancas, né? Já perdi três braços nisso Gente, o vídeo da caixa Vai para o canal do YouTube Para quem quiser ver depois Nossa Todo Resident Evil Tem que ter o quê? Briga no subterrâneo Bicho do lodo Diabo de saia Uma mina do capeta Sempre tem uma mina Sempre tem uns bichos Nojentaço aqui, né? Sempre Sem exceção Está tudo muito calmo aqui Não está legal, não E eu não gosto muito Desses negócios subterrâneos Sempre surge o capeta Do chão Do céu Do terra Nossa Será que eu tenho que passar aqui? Olha Ah, mas não é tão fácil Nunca é tão fácil Pega e sai correndo Pega e sai correndo Pega e sai correndo É os bracinhos dela É os bracinhos Vai embora Ele está assistindo TV Nossa, eu peguei mesmo Ah, porque tem umas cenas Que não dá para usar o modo foto Eu queria muito Nossa, o Ethan é muito burro Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, não dá, mano Engana Por favor Se você levar Os outros vão rir de mim Mas eu Eu me saí melhor que eles O que é isso? Espera Só um pouquinho Por favor Oi, abraço Você é burro É, sim Demais Com certeza Já era Eu bloqueei a passagem O que você Nossa, velho Mas pensa num O protagonista Pouco Pensa num Energúmero Pensa num cara De jumento De um corpo de homem Não sai O cara quer bater papo Com o diabo, cara Não faz sentido Nossa, velho Esse treco vai explodir No meu vinho Não vai embora Ladronzinho Imundo Você Não vai Triscar as mãos Esse negócio Vamos pegar ainda Sai Como será aqui mesmo, gente? Porra Não leva a lugar nenhum Pudeu, eu tô preso Como faço pra sair daqui? Ele podia muito ter pego em silêncio Muito Ele podia muito ter pego em silêncio Ido embora Na miúda Nossa Que área legal Medonha Outra área que me lembra Resident Evil 4 Olha, tem um bagulho ali Diferente Deve ser alguma chave Que eu não tenho Ei, eu quero Como chega lá? Muito tempo sem monstro, mano Eu não Se eu fico Dois minutos sem monstro Deixe a chave Deixe a chave Deixe a chave do barco No barraco da mina O Hans morreu Então vamos ficar sem peixe Por um tempo Todo mundo sabe Que a morte dele Não foi acidental Ele foi devorado Por um peixe gigante Com barco e tudo Que copo Tá pronto Espera aí Bora Tá, então preciso A chave do barco Que fica na mina Putz Ha Ligaram o motor Mas não tenho chave Eu não vou ter que entrar Dentro da mina ali de novo Entra fora Não dá mesmo Não é mais Chave do barco No barraco da mina Putz Eu vou ter que entrar na mina Pra achar essa bosta Da sua chave de novo Vai nadando, mano Nossa Mas que merda, hein É, gente Não tem outra opção Putz Quando eu acho Eu saí na felicidade Tá, preciso achar O barraco aqui O que que é um barraco Aqui Munição Ih, eu tenho caminho Pra cá Como eu passo Forçando um pouco Quebra Gente Vamos usar munição, né Ih, o capeta Vai surgir Vai surgir Eu tenho certeza O bom é que agora Eu sei que, ó Não Eu ia falar que todas Essas madeirinhas Mais fracas quebram Mas não Opa, já tô com Projéteis explosivos De novo Se eu conseguir criar mais Eu vou deixar Ah, não consigo Cara, eu preciso De fragmentos de metal Senão eu ia deixar A arma pronta já Na verdade Não É, pois é É só remar, cara Caraca, essa dose É quebrada, hein Olha o negócio Que eu precisava aqui Era exatamente isso Que eu precisava Obrigado, senhor Agora eu posso Na verdade Vou guardar pro chefe Os negócios explosivos Né Vou guardar pro chefinho Sempre usar isso aqui Mas de longe Nossa Que que é isso Nossa, tô aparecendo Aparecendo a casinha Do Returnal Casinha do Returnal Cadê o astronauta? Munição de pistola E essa panela aqui Achei que Sei lá Achei que Protegido Protegido Um lado Olha a chave Do barco Peguei Ai, caralho Acabou a munição Acabou a munição Ah, essa aqui Tá com munição No pente Nossa Por que que um morre Outro não Com um tiro na cabeça Maravilha Tamo bem Olha Olha Opa, mais erva Cadê? Peguei a erva Eu tô com o remédio Tá bom Vou criar mais desse Munição de 12 Um pouco dessa Maravilha Maravilha Até essa farinha Aqui é a coisa Mais inútil do jogo Cara Por que minha faquinha Gente, tá vendo Que minha faquinha Tá com um pontinho Amarelo Em cima dela O que significa isso Ah, ele mostra o item Que eu tô equipado É isso A bolinha Tá Deixa eu explorar aqui direito Que eu não vi Tudo Porque os bichos Começam a vir Mas eu já peguei a chave Já Você quer apostar Quanto que o caminho De volta vai ser Do capeta Eu acho que eu fiz Uma merda, hein, mano É, eu fiz uma merda mesmo Eu criei munição de 12 Mas eu usei Na outra espingarda Saco Cara Se essa espingarda aqui Valer mais a pena Eu tô pensando Em vender a outra, hein Pra que ficar com Duas espingardas, né Qual o motivo Aqui não tem nada Não dá pra vir Começa a usar Só outra 12 Aquela é mais forte Essa aqui que eu tô usando Eu esqueci de ver o status dela Mano Tá muito tranquilo, né Obviamente vai dar ruim E tem coisa ali Que eu não peguei Porta mecânica Enigma do labirinto What? Chave de feto De seis asas Vamos tentar pegar o barco primeiro Obviamente o chupacu Vai vir aqui Tem alguma coisa errada Tá muito fácil, cara Cadê o... O... Oh, porra Eu não gosto desses bichos Eles vão muito rápido Só dinheiro Eu tô achando Eu tô achando que o inimigo Dessa área É inimigo de água, hein Então ele vai surgir da água Na hora que eu entrar no barco Vocês querem apostar quanto? Eu já vou até equipar Equipar esse aqui Só pra fazer munição Né Pra fazer munição não Pra deixar carregada Claro que o bicho vier É prau na orelha Vrum, vrum, vrum Ha Mano, isso é óbvio 15 anos de Resident Evil Na verdade 25 anos de Resident Evil Reservatório Vai surgir um bicho da água Se o inimigo não me... Pulou em mim até agora É porque vai acontecer Aí eu que tô controlando o barco Eu já tava preparado Tem um negócio ali Eu posso vir aqui e parar, será? Eu queria pegar aquele baú Que tá no barquinho Não sei se aqui é meu objetivo Ou se eu posso ir pra lá Metade baleia Metade chupa Eita, nós Eita, que... Ih, cutscene, fodeu Ih, parece os bichos do Resident Evil 7 É o Chris É o Chris Eu conheço a mãozinha Ah, não é o Chris É algum amigo dele Não levanta, porra Ih, tá? É surpreendente Que tenha chegado até aqui Tá me chamando de inútil? Seria uma pena Se algo te acontecesse agora Por que o Chris tá cuzão, né, velho? Você matou a Mia Me mata e termina o serviço Nossa, esse é Ethan, velho Mas pensa no personagem Tem umas leituras de movimento por aqui Melhor a gente ir Eu não fiz tudo isso pra você pedir pros outros outros se matar não Tá maluco, Ethan? O que é? Não sei Mas acho que ficamos aqui demais E a Miranda percebeu Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan Você não sabe da metade E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo Eu quero muito ficar fora Nossa, é um favor que você faz pra mim me deixar fora Obrigado, Chris Se vira Foda-se Eu vou fazer outra filha contra a pessoa Tchau Não quero, não O modo foto funciona aqui agora? Não funciona, ué Eu não entendo por que o modo foto aqui não funciona Oi, ele vem Esse capeta é muito gentil, né Mas a Miranda Tá preparando A cerimônia A Miranda te mandou pra me atrasar? Você é patético Não seja cruel Não, é justo Eu devia estar com ela Não, você Bicho nojento O que você tá falando? Ah, sério? Você vai vomitar em mim? Ah Qual é o seu problema, porra? Eu Não vou aguentar Mais Nossa Que nojento, mano Puta que pariu Espero que não tenha ninguém jantando Por que? Não Por que? Ah Ah tá Ah tá Ah Ah tá bom então E aí 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 Eu não sabia se eu tinha que matar no bicho ou eu fugir É só sair de perto da água E aí E aí E aí E aí E aí Não Não faz nada Corre Que fácil hein gente Beleza Ai caralho Que susto Agora que eu vi que é uma represa Ah não Como operar a guarita do reservatório Chuvas fortes podem acarretar danos à vida aquática local Recomenda-se drenar todo o excesso de água da seguinte maneira Mova os moinhos com uma manivela para mandar eletricidade à guarita Puxa alavanca na guarita para abrir o portão da eclusa Então eu vou precisar ir lá nos moinhos com a manivela que ainda não tenho Pra Passar energia pra cá e depois voltar pra cá E tá que lê pau Que isso Que isso Ah deve ser os botões que eu tenho que apertar aqui depois né Eu não sei porquê mas vamos Eita que susto velho Tá maluco O que que você tá fazendo aqui Ah lá mano O cara teleporta Não é possível Quer que eu escolha por você Ah eu tenho Eu posso fazer a comida Deixa eu terminar a comida primeiro Era Esse aqui Não desista ainda Mal posso esperar É só um momento Maravilha Aqui está Chorba de porco Hum que delícia hein Mandei um mine aqui com barulhinho de comida E pensar que é possível um prato desses Nessas terras invernais Terras invernais Agora eu preciso de aves Pelo menos uma ave Será que se eu comprar esse negócio tipo Por exemplo Esse aqui ó Esse aqui ele diminui O dano Que eu recebo Quando eu me defendo Se eu comprar esse E depois comprar esse aqui Que também faz a mesma coisa Só que é melhor Eles se somam Ou eles se substituem Melhor eu comprar um Mal posso esperar pelos próximos Dá pra ver quantas horas de jogo eu já estou É sério Estou com 5 horas e 37 de jogo só Ah achei que eu já estava com umas 8 horas de jogo Estou nas 6 horas ainda gente Estou tranquilo Estou valorável O bicho resmungando de fundo ali Talvez saia um capetão aqui Daqui Eu preciso de munição Eu devia ter comprado munição né Vamos ver se eu compro munição Ah agora eu entendi Munição de 12 Eu desejo Eu não sei se eu vendo aquela 12 Ah por que Só quando eu quero né Justo quando eu quero Ele não quer me dar Calma aí Que jogo desgraçado Sacanagem cara O que isso aqui pode melhorar ainda Nada né Esse aqui também não consigo Preciso upar ele Pra upar eu vou ter que usar mais né Ah 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 eu vou upar aí pro outro nível Comida é vida Eu nem comprei comida Eu nem comprei comida Você tá maluco Eu tenho isso aqui pra vender Não consigo fabricar nada Saco Vai fluido Vai eu só tenho um Ai 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 Tá fudido hein mano E por enquanto eu vou Deixar o meu flamejante Guardado GG Que isso A manivela é velha E toda ferrada Parece que vai estourar A qualquer momento Tomara que não quebre A única A única outra que temos Está lá no moinho 2 Ah vai me dar velha mesmo A gente remenda ela aqui Olha galinha Pocotó Agora eu tô meio Ronde munição Morre Filho da puta Filho da puta Nossa galinha Me dá Me dá a sua carne Eu acho que eu posso Lá fazer o alimento Né E vai e vem E vai e volta Vamos lá fazer o alimento E como eu consegui pegar o jogo Através do seu código Espero que entenda Que só vou assistir Essa live E nas próximas lives Presidente Só vou deixar Farmando V-Bug Para não tomar spoiler Vamos nisso Beleza Depois você assiste O vídeo lá no Youtube É tudo um investimento O que eu precisava Aqui mesmo Isso aqui eu preciso De uma ave Obrigado Hora de cozinhar Demora muito Demora muito Para fazer isso aqui Só para aumentar Minha vida Me desnecessário Essa enrolação Porque se tem o tempo De preparar Tem o tempo De comer De nada O jogo está bem divertido É o Mine Botou um somzinho De comida Parecido com o Mine O Minecraft O bichão Vocês querem apostar Quanto Que o O bichão Da água Vai pular E destruir Tudo isso aqui Sério Ele falou Lá na carta Você é burro Você leu Acabou de ler Que o negócio Estava quebrando Deixa eu dar uma foto Aqui Ver se não tem Nada Ah mas tem Sempre tem Por que não teria Eu preciso de munição De 12 Urgente Eu posso pegar Esse pedaço Quebrado aqui Não posso Uou Morte Aqui Eu tenho que ir Lá 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 Você acha que vai ser fácil Chegar lá no outro moinho Nada aqui Certeza Tem umas áreas Meio escuras Que ele deveria Acender a lanterna Eu deveria ter a opção De escolher Para acender a lanterna O que quiser Na hora que o jogo Decide Putz É lá que eu tenho que ir O moinho 2 Ou lá é o moinho 2 Eu espero muito Que seja esse aqui Se preparem Que o capeta Vai voar no meu ouvido Munição de pistola Mano Só me dá munição De pistola Não quero munição De pistola Não Cara Não quero Vira Comida De peixe Ah Sério Velho Por que Era só Sai correndo Que bonita Que triste Acho que foi a segunda vez Que eu morri no jogo Não tinha morrido Muito não Pera Se o bicho pula Aqui O que eu tenho que fazer Mas eu não posso Passar por essa água Mano Ele tá longe Eu acho que dá pra passar Tá Esperar ele voltar Na hora que eu for lá Pro canto Eu pulo Na hora que eu for lá Pro canto Eu pulo Ah Ele fica aqui Me esperando Mano Ele tá longe É impossível Ele me comer aqui Tá Beleza Será que eu posso Atirar nele Essa parte Que me lembra Resident Evil 5 É uma vilinha Resident Evil 5 Meio assim Nossa Achei que o negócio ia cair inteiro Na cabeça dele Sai daqui Não caiu Não era pra você Que ter caído Não Como eu derrubo Isso Como eu passo Pra lá Agora Aqui Quando vai finalizar Live Não sei Davi Será que eu posso Passar Tá safe Tá safe Tá safe Nada aqui Acho que eu vou terminar Essa parte aqui Desse capeta Nossa Que coisa ali Vambora Sério O que tem aqui de bom Nossa As larvinhas Nossa Mas que gráfico Das larvinhas Eu vou ter que fazer isso Olha aí Minha Nossa Olha essas larvinhas De play 2 Cara Sai fora não Sai fora não Nossa Que agonia Achei que ele ia vir em mim Pra onde mano A casa que sobe pra voltar O azul e o outro Putz 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 Quero ver Laranja Ali O azul Mas na verdade Preciso mexer Esse aqui Tá Então vai ter que ser Azul Laranja E o outro Vamos Desce lá o outro Mano Vai Desce Azul Laranja E o branco Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tô com medo de passar aqui Nessa parte E ele me pegar Cadê o bicho? Vamos bicho Pula aí Ai eu vou Foda-se Nossa Filha da puta Que susto Olha isso Sai daqui Ele anda mais devagar Nessa parte Mas que ódio Caraca O bicho falou Cara Já tem dinheirinho aqui Nossa O pior é morrer nessa parte Tem que fazer tudo de novo Pula aqui Dá pra pular aqui Será que a gente tem que dar a volta ali? Esperando o capeta passar Vai Passa aí Cara Olha só Mamãe Sabia que ele ia vir fazer isso O controle vai vibrando Quando o bicho chega mais perto Nossa Que susto Credo Mamãe Vambora 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 Deve ter coisa aqui em cima Mais um carrinho pra empurrar Cheio de larva ali também Que delícia Sim Era aqui que eu tava né Então Vambora Vambora Tô pegando cheio de um monte de dinheiro Munição de doze Que eu preciso de nada Missão que é bom Nada Caraca Mas não chegou nunca E depois pra eu voltar tudo isso Pra chegar lá no negócio Ah tá aí Peguei um dos grandes Ele ainda faz piadinha O Ethan Susto Ódio desse bicho Nossa Mano Ai eu cheguei Não Não morri Mano Não tô nem vendo Tô gastando munição de pistola Agora mesmo Não tenho tempo pra ficar Dando facadinha no negócio não Tá gostando do fone Tô adorando Lucas Maravilhoso Ai Dá pra parar de pular Ah beleza Eu peguei o bom Mas e aí Que isso Você não pode subir assim Ah O que eu tenho que fazer então Tá amarelo Não tem que destruir ele não De algum jeito Que eu não sei como Gente eu não sei o que fazer Isso aqui tá amarelo Achei que Fala é nada né Vou falar é nada Ah o negócio é Falei que era o negócio amarelo Falei eu sabia Ah o Daniel Deu o resub Dois meses Obrigado Daniel Como vai Tá bem mano Acabou que eu já leio sua mensagem Só um minutinho Viu O Daniel é bravo demais Ah Nossa Nossa Sentiu o bafinho do bicho aqui Ainda bem que eu consegui Ir pro outro lado Rapidão Agora eu ativo esse E tem que voltar lá pra torre ainda né Eu tinha dois lugares Pra eu botar essa manivela Uma na ponte E a outra No galinheiro né Mas que parte chata cara Ok Ok Abra o portão da eclusa Que é onde mesmo Onde é o portão da eclusa mesmo É pra ser aqui né Deixa eu só salvar A gente vai Agora vai Ixi tem um puzzlezinho Laranja Laranja Ó A gente decora isso aí hein Decora isso aqui Branco no canto Laranja 3 Ah Dá pra ver o negócio Achei que ele não ia deixar eu ver Por que que o branco Aqui esse é preto Por que esse não fica preto Não entendi Ah tá O preto é aquele Então laranja aqui Laranja aqui Preto Laranja Laranja Aqui é branco Aqui é azul Aqui é branco E aqui é laranja Ih Aqui é Ué Aqui não é azul Azul Laranja Ah esse é azul Maravilha Agora vai bicho Morre afogado aí Sem água Quer dizer Morre Não sei Como faz com um peixe Morrer afogado Aí cima E aí Acha a saída Ô A saída aqui ó A saída eu sei O bicho O bicho Mano Oxalá Ih Alô A gordosa Tá louco A saída aqui Aleluia Ah tá Ah tá O bicho anda na terra É fudor Parece que eu não esperava não Será que a saída é seguindo ele Nossa que susto Tá maluco O motoboy do capeta aqui Vou contar com meu negócio de fogo Mano Eu precisava muito de munição de 12 Ai Esqueci de ver se o doido lá vendia O que é isso Primeiro de outubro Dia ensolarado Mãe Miranda me trouxe cinco agentes do vilarejo Bem como eu tinha pedido Eu os fiz dormir com um líquido Então coloquei Cadou na barriga deles Quero ver Cadou crescendo nessas barrigas Dois de outubro Dia nublado Quatro das agentes do vilarejo morreram de manhã Um já virou quase licano Mandei esse pro meu ambulatório na montanha Fracassei de novo A mãe quer receptar com os fortes Mas nenhum serve Vou precisar de mais gente do vilarejo Eita nois E aqui Ah Ah Muito bom Errei Não lançou o filme do Mortal Kombat Como assim? Não lançou Lançou Tempo já, cara Aqui não dá pra ver se tem mais coisa Nossa Tá chegando a hora Tô sentindo Tá chegando a hora de tacar fogo no bicho Tá aí aquela corda ali Gente, como eu vou descer aqui sem o bicho me comer Ele vai vir, de certeza Isso é uma missão de doze Obrigado Sobe aí Sobe aí Putz, ele não sobe Não dá pra criar mais município Não dá pra criar mais município Munição Vou ter que ir nisso aqui mesmo Dá pra criar munição dessa? Caraca Eu tô meio merda de munição aqui Fudido Nossa, eu tô fudido de munição, cara Nossa, que isso Tá acontecendo, velho Tá porra Como o bicho me pegou assim Do nada Não, ah não Tem que ficar escondido, velho Dá pra procurar o empório do duque Eu vou reiniciar do empório do duque Putz, não vende munição desse porno Não vende, cara Tem mina Que bosta, velho Beleza Tá, gente Entendi que quando o bicho sobe Ele vai te fazer chover Quando ele fizer chover Não vai te fazer chover Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Tentar ficar escondido aqui porque ele vai fazer chover, enquanto isso eu tenho tempo de organizar meu inventário É munição de nada, na verdade eu tenho as minas ali né, eu posso Vou deixar umas minas Chave chuve, chave Vem aqui mano, vem Me fudir junto Me fudir junto Uita não dá Agora que eu vi que tem toda uma área aqui pra explorar mano Não consigo fazer nada mano Cara, eu não consigo fazer vida, não consigo fazer nada Todos os itens que eu pego é merda Acabou minha munição Só que eu tô acertado Não posso deixar me acertar Tô escondido aqui né, espero que sim Caraca, mas que, esse cara tá foda mano Eu preciso dar uma explorada pra ver se eu acho mais itens Nossa Deixa eu ficar sem munição assim Que chato cara Nossa, fiz merda cara Tô bem que deu pra cancelar Fazer bomba Nossa, peixe fora d'água Caraca velho Chatão mano Esse aqui tá parecendo os bichos mais clássicos de Resident Evil Os bichão foda Resident Evil 4 Na morte como foi em vida Nojento E, o que que eu peguei aqui O resto dos cristalizados de Moreau Parece até que tá olhando pra mim Ô coisinha linda hein Aparentemente Só sobrou o fodão O fodão lá né Eu não sei se eu vou enfrentar a mãe Miranda Ah, mentira Olha que jogo desgraçado Como eu não vi isso também Tá bom, começar daqui agora E agora? Como eu saio daqui Os restos dele aqui Uhul Gentão Tá, tem um caminho pra cá Ê, tchau A saída é logo adiante Porra, esse bicho já foi foda Ele é o que tinha um cara de mais tontão né Mas, foi foda Ainda tô decepcionado um pouco A luta da Dimitrescu Eu já tô bem decepcionado Por causa da luta dela O personagem Devia ter sido melhor aproveitado Eu não tenho esse aqui De seis asas ainda né Só tem de quatro Onde eu acho as outras asas? Eu tenho feto Eu tenho manivela Eu tenho a foto do bicho O que é o fato Que é a foto desse bicho aqui? Olha Maravilha A asa que eu precisava Maravilha Agora tem a asa de seis Ué Por quê? Ah Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora Não que faça diferença Você é o último otário que falta Não é isso? Você tem garra Eu admito, Ethan Mas qual é o plano Depois que conseguir os quatro frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece Só não mato você Porque não vale a pena Tem uma fortaleza Não muito longe do vilarejo Vai lá Buscar meu frasco Faça isso E pronto Primeiro Volte pro cemitério Primeiro volte pro cemitério Beleza É pro cemitério que eu tenho que ir Então volte para a fortaleza Mãe Miranda me deu um jarro da Rose Ninguém gosta de mim Então achei que ia me escolher de novo Mas o Heisenberg disse Que é por isso que ganhamos uma Rose cada Não tem cerimônia sem todos nós lá Mas a mãe não pareceu ligar Mãe disse que a Rose é um receptáculo Com um a mãe pode recuperar sua filha de verdade Mesmo ela tendo morrido há muito tempo Então a mãe Miranda quer usar o corpo da Rose Mas se a mãe conseguir O que vai ser de mim? Eu não sou o filho de verdade Ela vai me abandonar? Não, isso eu não quero É isso E o Cadou Legal Que chique Isso tá vivo? Caraca, achei que eu tava com a faca aqui em cima Eu já puxei logo a mina Caraca, mano Rachou Achei que ia quebrar mesmo Só isso que não tem mais nada E faltam umas coisas ali Nossa, por que tem um tesouro ali? Eu não sei como pega Bom, pelo menos eu tenho a chave pra aqui agora Eu só quero um save, gente Tá no final já? Não faço a mínima ideia, Fabrício E aquele baú Ah, depois eu vejo ele Vai Vamos lá que eu quero voltar pro Pro doido Então Enigma do labirinto Tem várias coisas pra fazer aqui ainda, né? Vamos só voltar Salvar Rodando 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 Tá ficando tonto Nossa, cai no FPS Desculpa Eita, não é isso Que isso? 2021, mano A minha arma tá limpinha agora, gente Dobrifiquei ela Passei a linha Tá tudo bonitinha Muito bonitinha Ah, aqui foi onde eu desci Pro fim do mundo Ah, tá Isso aqui que tá rodando Então GG Eu vou salvar e parar por aqui, gente Em breve continuamos Quanto tempo já deu de games? Deu seis horas de jogo, hein? Talvez Falte, acho que mais umas quatro ainda Então Eu tô me divertindo demais Eu tô bem Interessante Interessantíssimo Tchau, tchau 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 Tchau